A pessoa olha pro marido, olha pra esposa, e é de novo aquilo que ela teve ontem, que ela teve antes de ontem, que tá vindo há anos. Não tem emoção nenhuma. A gente percebe, e é muito dito também aqui, inclusive, por várias pessoas, várias histórias, principalmente das pessoas que acompanham a gente, seguem a gente, que fala que depois que casou, esfriou a parte sexual, diminuiu, e não conseguiu recuperar. Que conforme o tempo foi passando, as coisas só foram piorando, só foi esfriando mais. O intervalo que era de três dias pra ter um sexo virou cinco, do cinco virou oito, do oito virou quinze. Então, tipo assim, o que você pensa sobre isso? O que você enxerga sobre isso? Por que você acha que isso acontece? O principal motivo real é a preguiça. Triste, né? Porque é um motivo tão besta, né? Quando você fala, assim, casais que não estão tendo vida sexual ativa, a primeira coisa que as pessoas pensam é, ah, tem algum problema de saúde, algum problema hormonal. 90% não tem problema nenhum hormonal. Então, existe uma queda natural da libido, tanto em mulher quanto em homem. Sim. É natural, e a mulher ainda tem oscilações de hormônios, e aí pra mulher é muito mais complexo do que pro homem. Concordo. Por isso é que o sexo, no casamento, ele perde a etapa, aquele momento de fogo, de ardência, de, né? Um negócio... Que tinha no começo, a gente lá não... Ele passa a ser algo mais racional. Ele não é tão emocional. Então, quando no começo de um relacionamento, né, pessoal que tem relação sexual no namoro e tal, você não precisa de muita coisa. Porque é tudo novo, é tudo diferente. Você não tá dormindo com aquela pessoa todos os dias. Você não tem ela o tempo todo ali. Você não tem o... né, a balada que você saiu, conheceu, aquela... Não é cheio de emoções, né? Esse momento é cheio de emoções. Então, o sexo, ele é mais natural de acontecer nesse momento. Você tem muita vontade. Tanto que eu falo assim, ó... A libido volta... É... Eu já conversei com muito casal separado, que separa, vai pra balada, a libido volta. Entendeu? Você vai pra balada, começa a paquerar a mulher que dizia não ter nenhuma libido, começa a olhar um cara que ela se interessa na balada. Na hora ela volta com a libido. Na hora ela quer ter relação com aquele cara. Ela já se sente jovem de novo, se sente bonita de novo, se sente tudo de novo. O que tá tudo certo é essa parte dela se sentir desejada. É bom isso. Mas percebe que o problema não era a falta da libido. O problema eram outros fatores. Então, mas eu tô ficando doido com essa história. Qual que são esses outros fatores? Porque é o seguinte, tá... Se um... É a novidade. Então, porque se um cara da balada novo é capaz de despertar a libido daquela mulher ali, que ela nem conhece o cara, mas se interessou por ele e outros fatores, e mais o marido que ela tava casada e que ela separou tem um mês, já não causava mais isso nela, o que que faz então pra causar isso, sendo que o outro cara não precisou fazer nada? Foi só o fato de ser algo... É a novidade. A primeira coisa é a falta da compreensão do que é o amor. A pessoa não sabe o que é amar e ser amado. Não faz a menor ideia. A pessoa entende esse amor, o Eros, né? Que é o nome do seu filho. Ele é um capa. Mas que vem até a palavra erótico, né? Então é a paixão, é o fogo. Então esse amor as pessoas gostam. Esse amor é gostoso. Porque ele mexe com sentimentos. Então tudo que mexe com o sentimento, a pessoa sente. Então isso é mais palpável. No casamento, você tira esse fator da equação e aí você fica com razão. E ausência de sentimento. De sentimento, paixão. Entendido. Então o que acontece? A pessoa olha pro marido, olha pra esposa e é de novo aquilo que ela teve ontem, que ela teve antes de ontem. Que tá vindo há anos. Não tem emoção nenhuma. Provavelmente vai ser na cama, que sempre é na cama. Então assim, não tem aquele negócio... Ah, que a gente... Aí também tem outro fator que é muito ruim, que é a influência que a gente tem de filmes e de séries e de tudo. A pessoa imagina que ela vai ter um relacionamento. Eu tava deitada na cama ontem. E aí meu marido chegou no quarto e na minha cabeça já veio assim, ele deitando do meu lado, fazendo assim uma conchinha. Aí ele pegou e deitou do lado dele da cama, sacou o celular aqui assim, ó, e já começou tipo assim, conversar comigo com o celular aqui. E aí na minha cabeça, aquela cena romântica, ele... Não aconteceu. E eu cheguei a dar risada sozinha. Porque eu falei assim, olha como a cabeça da gente trai a gente. Porque assim, por que que aconteceria essa cena? Porque aconteceu na minha cabeça. Na minha cabeça ela aconteceu. Na do meu marido, não. E o casamento não é feito só por mim, é por ele também. E ele não gosta de filme de romance, ele não gosta dessas coisas. Então na cabeça dele, por que que ele iria me abraçar do nada assim, sabe? Num momento... Então, isso que as pessoas precisam entender. Que um relacionamento longo e duradouro, ele perde o Eros. Ele vira o pragma, que é um amor pragmático, consistente. E esse amor diário, esse amor que você todos os dias olha pra cara da pessoa e fala, vai ser essa de novo. É hoje essa pessoa de novo. Ele envolve a razão. Ele não envolve mais a emoção. E a razão, ela depende de uma coisa. Você determinar. Então, o que que acontece? Chega a noite na sua casa. Você chega cansado. Acabado. Trabalhou o dia inteiro. Aí você chega lá, você vê a sua mulher já de lingerie. Você fala, hum... Ela quer hoje. Só que você tá acabado. Então vamos pôr aqui o Du. 48 anos de idade. Casado há 20 anos. Você chega na sua casa cansado. Teve um monte de problema na internet que não funcionou. Pê da vida. Discutiu com o Vivo. Discutiu com todo mundo. Daí você olha a sua mulher lá de lingerie. Aí você fala, bom... Eu vou ter que comparecer. Eu tenho que tá aqui por ela. Porque ela quer. E aí é onde entra o erro dos casais. É achar que o sexo é só pra mim. Sendo que o sexo no casamento, ele é também... Ele é primeiro pro outro. E depois pra você. Então você entra pra ter uma relação sexual com a sua esposa. Pensando. Como que eu vou dar prazer pra essa mulher hoje. E ela entra nessa relação sexual pensando. Como eu vou dar prazer pra esse homem hoje. E nisso vocês vão ter uma relação satisfatória pros dois. Prazerosa pros dois. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição. Você faz a sua pré-inscrição. E garante sua vaga com uma condição super especial. 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?